Sempre que você for praticar esportes de remo, nunca se esqueça, a segurança vem em primeiro lugar. Um item fundamental para a nossa segurança no mar é um colete salva-vidas. Como eu escolho um colete salva-vidas ideal para mim? Um exemplo, eu peso 70 quilos, esse colete vai de 60 a 80, então esse colete é ideal para mim. Preste atenção que qualquer tipo de colete tem que ter isso daqui especificado, de quantos quilos aguenta no mínimo até o máximo. Outro detalhe muito importante é ver a cavidade lateral do colete. Quanto maior ela for, maior vai ser a minha liberdade de movimentos dentro da água. Não se esqueça, nunca entre dentro da água sem um colete salva-vidas.